Você é meu meio irmão e meu amigo de verdade Amigos para sempre e por toda a eternidade Não ninguém é um ninguém E todo mundo é estranho como nós também Não tenho que virar pra saber que ao meu lado está Se dois são como um, são ainda um par Não ninguém é um ninguém E todo mundo é estranho como nós também São açúcar, vocês de mães, numa estranha limonada Mas são os irmãos que eu não troco por nada Não ninguém é um ninguém E todo mundo é estranho como nós também É o meu braço direito e também meu ombro amigo A luz no meu escuro onde eu encontro abrigo Não ninguém é um ninguém E todos são estranhos como nós também Você pode andar, correr, nadar, pular ou voar Mesmo sendo diferentes, dá pra combinar E isso não importa, ninguém é mesmo igual Não tem duas nuvens iguais neste grande céu Você pode ser um robô ou uma banana Um dinossauro Ou meio sanduíche Uma bola de fogo O erro perdido Ou sua mãe pode ser uma bruxa Não ninguém é um ninguém E todo mundo é estranho como associa Você é frágico, Adel Não sente frio, calor Ainda menos estranho que a cabeça de batata Olha, eu vou a dor Não ninguém é um ninguém E todo mundo é estranho como nós também Sua idade não importa, isso é superficial Quando estou contigo, Jojo Meu marcapasso perde um grau Não ninguém é um ninguém E todo mundo é estranho como nós também De sair da sua coxa não tenha medo não Tem sempre alguém que ama o real no seu coração Não ninguém é um ninguém E todo mundo é estranho como nós também Você pode andar, correr, nadar, pular ou voar Mesmo sendo diferentes, dá pra combinar E isso não importa, ninguém é mesmo igual Não tem duas nuvens iguais neste grande céu Tchurururu, tchurururu, tchurururu Tchurururu, tchurururu Tchurururu Não ninguém é um ninguém E todo mundo é estranho como nós também Estranho como nós também Tchurururu Tchau.